A vereadora Thelma Gobe sugere a transformação dos vagões abandonados do sistema ferroviário de Bauru em uma espécie de contêineres para a instalação de espaços culturais e gastronômicos na cidade. Ela explica. Na verdade, os vagões estão abandonados. Eles servem como local de uso de drogas, eles servem como criadouros de insetos que propagam doença. Então, além de um problema de segurança, é um problema de saúde pública. E se a gente conseguir dar uma destinação a esses vagões, nós vamos beneficiar a quem precisa e vamos diminuir os problemas, tanto de segurança quanto de saúde pública na nossa cidade. Esses vagões, como nós estávamos conversando aqui anteriormente, eles são verdadeiros contêineres. Você pode fazer casas, você pode fazer centros de armazenamento, você pode utilizá-los como padronização das lanchonetes que nós temos no entorno das praças, você pode utilizá-los como locais de desenvolvimento de cultura em postos distantes. Eles são fáceis de fechar. Uma vez colocados em uma base de cimento, ficam isentos do contato direto com a água e de ferrugem. Então, é uma construção que você já recebe pronta. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.